Gente, agora são 8 horas e 18 minutos. Este é o Paraná Noir, vamos juntos até as 8h30. Uma campanha da Polícia Civil busca coletar amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Qual é a ideia de tudo isso? É incluir as informações no banco de perfil genético para facilitar as buscas e a identificação de desaparecidos e também indigentes. E aí resolver os casos para essas famílias que vivem com uma angústia gigantesca. Presta atenção na história. A campanha é nacional. O objetivo é confrontar as informações de todos os estados e formar um único banco no Brasil, na tentativa de ampliar as possibilidades de encontrar pessoas desaparecidas. Essa campanha visa estar pegando material genético dos familiares que porventura tem alguém desaparecido na família. Para participar da campanha, parentes de primeiro grau devem comparecer ao Instituto Médico Legal de 14 a 18 de junho com os documentos pessoais e o boletim de ocorrência de desaparecimento. No IML será coletada uma amostra da saliva do familiar. As informações serão usadas apenas para encontrar pessoas desaparecidas e não para fins de investigação criminal. Outra coisa que pode ajudar nessa busca é caso o familiar tenha algum item com informações do DNA do próprio desaparecido, como por exemplo, cabelo ou uma escova de dente. Se a gente tem o material da própria pessoa, aquele único material já serve como confronto. Então serve escova de cabelo, escova de dente, lâmina de barbear, dente de leite. Serve até o cordão umbilical se a mãe, por exemplo, guardou ali do filho e está desaparecido. Talvez seja possível levantar quem são essas pessoas, né? Talvez não identificadas até o momento.